Não há substituição do bloco. Não há substituição do bloco. Eu gostaria, só que a V. Exª pudesse sanar essa informação. Mesmo sem a substituição do bloco, nós já temos coro. Então, se não tiver a substituição do bloco, nós temos aqui três deputados presentes, porque a oposição teria um, com a deputada Ione, dá três. Então, nós já temos a presença necessária. Então, nesse sentido, se não há substituição, não há óbice à continuidade da reunião. Respondida a questão de ordem. Registra-se a candidaturas para presidente e vice-presidente. Eu me candidato a presidente, quero preencher o formulário. Deputado Gleico. Deputado Gleico se candidata a vice-presidente dessa comissão. Pergunto, indago, se tem mais algum candidato. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada uma por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando início à votação. Primeiro, para o cargo de presidente, que é o candidato a deputado Urval Ângelo, e para o cargo de vice-presidente, deputado Gleico. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente. Como vota o deputado Gleico? O deputado Gleico Franco vota com o deputado Urval Ângelo. O deputado Urval Ângelo também vota nele mesmo. Como vota a deputada Ione Pinheiro para presidente? De acordo com o deputado Urval Ângelo. Obrigado, companheira. Eu indago se o deputado Cristiano já está autorizado para participar. Então, como vota o deputado Cristiano? Voto, com vossa excelência, deputado Urval Ângelo. Então, encerrada a votação para o cargo de presidente, eleito o deputado Urval Ângelo. Em votação, as candidaturas para o cargo de vice-presidente. E aí nós vamos pedir aos deputados, cada um por sua vez. Como vota o deputado Cristiano? Voto o deputado Gleico Franco. Como vota a deputada Ione? De acordo. Como vota o deputado Gleico? O deputado Gleico Franco vota no deputado Gleico Franco. Esta presidência ad hoc, por enquanto, também vota no deputado Gleico para vice-presidente. Então, encerrada a votação para vice-presidente com a eleição por quatro votos do deputado Gleico. A mesma votação do deputado Durval para a presidência. A presidência proclama eleito para vice-presidente o deputado Gleico Franco, a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro impostado como presidente dessa comissão o deputado Durval Ângelo, a quem passo a direção dos nossos trabalhos. Obrigado, deputado Gleico. E, como presidente da comissão, eu avoco a relatoria dessa proposta de emenda à Constituição. Indago aos senhores deputados se há ainda alguma matéria a ser apresentada nessa fase da reunião. Presidente, pela hora. Perfeitamente. É só apenas para esclarecer, V. Exª vai apresentar o parecer nesta reunião ou na próxima reunião? Eu vou apresentar na próxima, porque, na reunião da Constituição e Justiça, V. Exª se lembra, eu tinha dito que iria conversar com o Sindhude a respeito das adequações que forem necessárias na proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu nem tenho como determinar o dia, na semana que vem, que a gente vai se reunir, mas eu acredito que vai ser semana que vem, em função até da greve dos caminhoneiros, do recesso agora escolar que nós estamos tendo essa semana. Então, eu precisaria de um tempo para ter esse entendimento com o Sindhude, deputado Sargento Rodrigues. Mas, de qualquer maneira, o nosso interesse seria, até quinta da semana que vem, votar o parecer, não seria hoje, não. Então, eu teria esse tempo para estudar. Perfeitamente. Eu só fiz a indagação, considerando que, na reunião da CCJ, o V. Exª estava presente, eu estava presente, e o deputado Bonifácio Mourão. E lá, nós deixamos consignado erros, eu diria, gritantes, do ponto de vista jurídico, deputado Ione. Exatamente na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que tem por dever de exercer o primeiro controle de constitucionalidade, o chamado controle de constitucionalidade preventivo, é exercido pela CCJ dos parlamentos, seja na Câmara Municipal, nas Assembleias, na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, muitas vezes, quando a lei é arguída, a inconstitucionalidade dela, posteriormente, é porque a CCJ, lá no embrião, no nascimento da lei, não atuou de forma adequada e conforme os ditames constitucionários. Então, eu queria aqui deixar consignado, aqui eu sou apenas um mero suplente desta comissão e sou suplente, assim, com muito orgulho da nossa companheira e combativa deputada Ione Pinheiro, que também é membro efetivo da Comissão de Educação, portanto, foi por esse motivo que ela foi indicada aqui para essa comissão especial. Fazer um apelo, a V. Exª, para que nós tenhamos aqui na Assembleia mestres e doutores, servidores altamente qualificados para assessorar a V. Exª, que V. Exª, tanto V. Exª como eu, sabemos da competência dos nossos consultores, para que essa correção seja feita, uma vez que a PEC, ela veio com um defeito na sua origem, não que não possa ser corrigido, óbvio, até porque nós assinamos a PEC, tanto eu e a deputada Ione Pinheiro assinamos a PEC, mas ela veio com um defeito citando uma lei ordinária expressamente no seu texto, e fazendo referência da forma que ela foi feita. Então, é necessário que se faça a correção, que dê uma redação melhor sob o aspecto da técnica legislativa, mas, além da técnica legislativa, nós queremos que seja adequado do ponto de vista constitucional. E, por fim, presidente, eu queria dizer à V. Exª que o deputado Bonifácio Mourão, naquela oportunidade, apresentou, não formalmente, mas apresentou para todos nós, o texto de um substitutivo que também foi assinado por nós. Esse substitutivo já tem mais de 50 assinaturas, portanto, ele também vem de forma muito robusta. E o texto apresentado no substitutivo do professor Bonifácio Mourão é um texto que assegura, eu diria, de forma muito mais tranquila deixa muito mais robusto o texto do ponto de vista jurídico-constitucional, assegurando os direitos aos trabalhadores em educação. Portanto, seria de bom alvitre que V. Exª buscasse uma interlocução com o deputado Bonifácio Mourão, até porque o texto substitutivo pode ser acatado num todo ou em parte por V. Exª ou apenas subtrair dele aquilo que realmente V. Exª julgar e entender melhor para o pessoal da educação. Portanto, eu reafirmo aqui em meu nome, em nome da deputada Ione Pinheiro, que nós estamos dispostos a contribuir. Nós, deputados da oposição, estamos dispostos a contribuir para que a gente consiga formatar o melhor texto e venha assegurar realmente que os governos, o governo estadual venha pagar de fato e de direito e venha cumprir o compromisso do piso nacional dos profissionais de educação. Mas, para isso, presidente, não há como fugir, não há como fugir. Nós podemos estabelecer o prazo para o envio do projeto de lei que vai, todas as vezes, deputado Gleico, todas as vezes que o piso nacional for reajustado em Brasília, para que haja o reajuste aqui também do piso aqui em Minas Gerais, nós teremos que ter um projeto de lei. Mas, por quê? Porque a Constituição assim o determina. Constituição Federal, no artigo 37, lá no inciso, se não estou equivocado, o inciso 10. Então, todas as vezes que aumentar lá, para aumentar aqui, é necessário que o governador tenha a iniciativa que é privativa dele de caminhar para essa casa. O que nós precisamos amarrar no texto desta proposta de emenda constitucional é prazo para que o governador não encaminhe a hora que ele bem entender, que estabeleça um limite de tempo e, se for o caso, até o crime de responsabilidade também se não envio. E, olha, nós estamos agora tratando um governo do PT, mas amanhã pode ser um governo do PMDB, do PSDB, do PTB, do Democratas, pode ser um governo de qualquer outro partido. Então, é muito bom neste momento que nós tenhamos a grandeza de conseguir enxergar que o amanhã a Deus pertence e o resultado das urnas nós ainda não conhecemos. Então, seria de muito, eu diria, muita prudência, muita cautela que a gente assegurasse no texto dessa proposta de emenda constitucional essa garantia. Não há como fazer, porque a Constituição Federal proíbe o reajuste automático. não há como fazer essa vinculação que o próprio artigo 37 ou 39 ele não permite. Infelizmente, os donos dos poderes permitiram para eles, para eles, mas para servidor público não permitiu. E, quando eu falo os donos dos poderes, eu estou falando de membros de poderes, estou falando de deputados, conselheiros, juízes, promotores, procuradores, eu estou falando desses. Para esses, houve o reajuste automático. Para servidor público não houve. então é uma coisa que a gente futuramente, em termos de construção da república, nós temos que rever esses gatilhos aí, essa simetria automática. Porque nós temos que entender o seguinte, servidor come, paga a conta de água, de luz, tem prestação de carro, de casa, tem material escolar, igualzinho deputado, promotor, juiz, desembargador, conselheiro do Tribunal de Contas, diga de passagem, Durval, ontem eu comentava com a vossa excelência na reunião lá da mesa, quando eu cheguei ao final da reunião da mesa, que na semana passada nós aprovamos um requerimento pedindo esclarecimentos, deputado Cristiano, ao procurador-geral de justiça, nós paramos com contra-cheques, contra-cheques, Cristiano, de 182 mil reais do mês de dezembro de procurador aposentado, 182 mil reais. eu tento fazer essa conta aqui conosco, a gente não consegue, o salário bruto do deputado é 25,322, ela recebe 16 líquidos, aqueles que não tem desconto, que não tem empréstimo, que não tem nada, recebe 16 mil líquidos. E um procurador, e a hora que vossa excelência quiser, eu entrego cópia à vossa excelência, está no portal de transparência, 182 mil reais, 182 mil reais. É essa discrepância e é esse erro que eu estava me referindo dessa vinculação que há para os membros de poderes no texto da Constituição da República. E, como a gente não pode, porque a Constituição veda fazer essa vinculação de gatilho e reajuste automático para servidores públicos, nós temos que encontrar um melhor texto que amarre dessa proposta de medida constitucional prazo, determinando o prazo e impondo, porque eu sou da teoria, eu sou da teoria de Kelsen, ou seja, se não houver uma lei punindo, não cumpre. Se só falar assim, olha, tem que fazer, mas não ter uma contraprestação, um freio, falando, se não cumprir, você pode ser punido com isso, eu sou da tese que nós deveríamos incluir como rol de crime de responsabilidade, o não cumprimento, dentro do prazo determinado, porque assim nós teríamos uma amarra mais eficaz naquilo que nós todos estamos propondo. A PEC, ela não nasceu, ela teve iniciativa do primeiro signatário, que é o deputado Rogério Corrêa, mas ela contou com assinatura de outros 71 deputados. de 77, teve 72 assinaturas, é sinal que o conjunto do parlamento demonstrou clara vontade. E apenas, viu, presidente, apenas para contribuir a minha fala nesse sentido, nós precisamos fazer a melhor amarra para que, independente se o governo próximo, seja de Pimentel, de Anastasia, de Diniz Pinheiro, de Rodrigo Pacheco, de... como é que é o nome daquilo? Adalclever Lopes. Adalclever Lopes, bem lembrado. E tem um outro do DEMA, como é que é o negócio do... ZEMA. ZEMA. Do ZEMA. DEMA. É. João Batista. E João Batista Marisgui, ou seja, de qualquer um desses postulantes, que até o presente momento nós estamos sabendo, que até o presente momento são esses. Se amanhã vier a ser qualquer um desses governadores, que o texto da Constituição esteja muito bem amarrado. É apenas nesse sentido, viu, presidente, que é a minha singela contribuição neste momento. Perfeitamente, sargento Rodrigues. A questão do piso salarial da educação é uma luta que eu participei desde o início, quando a primeira cidade do Brasil que teve um piso salarial para a educação foi a Rede Municipal de Contagem. Eu presidi, naquele momento, a Associação dos Professores de Contagem e era recém-impossado como prefeito. O deputado, foi deputado aqui, Ademir Lucas, e lá nós tivemos uma conquista importante, já vão aí para mais de 30 anos, que foi o professor de primeira a quarta série, um piso de três salários mínimos, a de quinta a oitava, piso de cinco salários mínimos, e o ensino médio, oito salários mínimos. Essa proposta vigorou durante um ano. Eu era, sou professor aposentado da Rede Municipal de Contagem, e durou um ano porque depois teve uma ação de inconstitucionalidade que não poderia vincular piso a salário mínimo, a salário mínimo. E aí nós tivemos o advento da Constituição com o artigo 206, inciso 5, que a única categoria profissional prevista na Constituição de ter um piso salarial é a educação, são os educadores, é a única categoria que teve essa proposta, e que durante muitos e muitos anos não foi colocado em prática. Foi o governo Lula que teve coragem de estabelecer a questão do piso, determinar a questão do comprimento do piso. E aí nós tivemos um piso que acabou sendo proforma, metade do Brasil cumpriu o piso salarial e a outra metade não. E muitas controvérsias que foram dirimidas no Supremo, se o piso era sobre uma jornada de 40 horas aulas ou de uma jornada menor ou de uma jornada do concurso de cada profissional, em alguns lugares são 16 horas aulas, outros são 22 e 30 horas aulas. Então, essas questões foram sendo dirimidas pelo Supremo. E aqui em Minas é interessante que o governo anterior, o governo do Aécio Anastasia, eles calculavam o piso sob 40 horas aulas e diziam que pagavam o piso sob 40 horas aulas. A novidade que nós temos hoje é que o atual governo entendeu que o piso é sob 22 horas e 30. Então, isso é importante, que é a jornada de cada profissional, que é uma jornada de 25 horas aulas com a carga horária de 16, 18 aulas por semana para cada profissional. Então, o governo assumiu o compromisso, conseguiu cumprir o piso em 2015 e 2016, não conseguiu em 2017, e essa PEC, ela tem que clarear essas coisas muito. Eu pretendo, inclusive, além da proposta da oposição e discutir com o Sindhut, que o piso tem que ficar evidente, que é sobre 22 horas e 30, sobre a jornada do concurso do profissional da educação. Então, eu acho que essas sugestões, evidente, que aqui a consultoria muito competente da Assembleia será ouvida em todo momento, o processo legislativo não é um processo solitário, de jeito nenhum, não existe ninguém que tenha um briantismo tal, que pode sobrepor a necessidade de uma boa consultoria, de uma boa assessoria, eu tenho aqui 24 anos de casa, sempre trabalhei com assessoria e consultoria, nos períodos que presidi comissão, também foi sempre com esse princípio, vamos ouvir também a oposição, mas tem um componente para nós que é fundamental nisso, que é o sindicato que vem lutando por essa questão do piso, que é o Sindhut. então nós vamos ter que fazer essa interlocução com o Sindhut, então eu acho que isso também é necessário, então a oposição vai ser ouvida, a consultoria vai ser ouvida, o Sindhut, e nós vamos, como da preocupação do vice-presidente, o deputado Glaico, tentar resolver Glaico, esses problemas todos, dirimir esses problemas todos, agora, a gente sabe que a lei, ela não pode ter um detalhamento, Glaico, que tudo seja de alguma forma compreendido, mas ela tem que ser bem objetiva, para que não permita isso que o deputado Sargento Rodrigues disse, que quem for o governador possa dar uma interpretação diferenciada a respeito da lei do piso, então eu acho que nesse sentido nós vamos caminhar nesse sentido, e eu conto aqui com todos os colegas aqui, deputados da comissão, para nos ajudarem, para contribuírem de forma positiva, para que a gente consiga fazer essa lei do piso salarial a várias mãos, que eu acho que é importante, a gente registra aqui a presença do Sergius Mig, que é o sindicato do judiciário, que tem aqui a discussão da sua data base, para que ela vá no plenário e seja votado o mais rápido possível, que já está muito atrasado mesmo, nós estamos ainda com 15 vetos na pauta que precisam ser votados, o presidente da Assembleia já assumiu um compromisso que na terça tarde, quarta de manhã e à tarde, vai fazer um esforço para que haja uma agilidade muito grande e seria importante que vocês estivessem aqui na terça e quarta-feira, quem sabe até num volume maior, aqui a Casa do Povo tem que receber todo mundo, seja nos momentos bons para aplaudir ou nos momentos ruins para avaiar, para cobrar, isso faz parte da democracia e o projeto de vocês, que vocês têm, dos auxílios saúde e transporte, não é nessa comissão, é na comissão que vai ser aqui mesmo, vai ser nessa sala mesmo, às 10h30, que trata, institui auxílio saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário do Estado, então vocês têm a data base e esse projeto, a data base já está em condições de ser votada em plenário, aguardando só a votação, então obrigado pela presença, sejam bem-vindos a essa casa e bem-vindas a essa casa, com a palavra o deputado Cristiano. Presidente, serei breve, eu só quero dizer da importância da instituição dessa comissão para analisar a PEC 49 de 2018, a PEC, ela torna então o cumprimento do piso, um dispositivo constitucional e, como já foi dito pelos colegas, independente do sabor, do humor ou da visão ideológica que cada governo que venha a governar Minas Gerais no próximo mandato tenha, com relação à educação. Então, eu penso que a Assembleia Legislativa, quando a grande maioria dos deputados subscreve essa proposta, essa comissão faz a análise, a V. Exª já avisa de antemão que vai consultar e conversar com o SINDIUT para poder ouvir os trabalhadores, mostra que a Assembleia sempre esteve ao lado da educação. Nós temos que lembrar que já no ano de 2015 nós aprovamos aqui na Assembleia o acordo com o magistério, o acordo já previa o cumprimento do piso, mas sabemos que as condições econômicas, o agravamento da crise do Estado fez com que o pagamento dos abonos que seriam incorporados no final de 2018 acabaram não sendo cumpridos, mas de toda forma até onde foi possível o governo caminhar nós tivemos avanços na educação. Nós conseguimos hoje recompor em média de 40% a 50% do salário dos professores, nós fizemos a progressão de 90 mil trabalhadores na carreira da educação, votamos aqui na Assembleia também o ADVEB, que é voltar com o antigo quinquênio que foi extinto no governo passado, então nós votamos o ADVEB que faz uma justiça e uma recomposição dessa perda e também vimos o governo convocado sobre maneiros concursados, concurso 2011, concurso 2014, mais de 50 mil trabalhadores, então foi importante porque a gente tira dois terços do quadro da educação que estava na condição de contrato e designado e passa a ter mais de dois terços de efetivados, uma vez efetivado passa a ter o direito a progredir na carreira. Mas sabemos que o que os trabalhadores da educação querem é o cumprimento do PIS e esse tem que ser o objetivo a ser perseguido por nós. Só estou fazendo aqui esta fala porque, ainda que diante de um cenário tão ruim como o que nós vivemos, nós conseguimos dar alguns passos na melhoria da categoria da educação e agora a Assembleia tem a chance de consagrar essa parceria, esse compromisso que vem demonstrando ao longo desses últimos anos com os trabalhadores da educação de Minas Gerais, aprovando aqui a PEC 49 de 2018. Então, eu quero dizer que, enquanto também membro aqui da comissão, quero dar esta contribuição e a gente tão breve poder votar lá no plenário o que é necessário para os nossos professores. Então, eu só queria fazer esse registro, presidente, para dizer que estamos longe de chegarmos no cenário ideal e de merecimento que os nossos professores precisam, mas hoje podemos afirmar que está melhor do que ontem para aqueles que lutam na educação dos nossos filhos em Minas Gerais. Isso aí, deputado Cristiano, importante, importante o trabalho que V. Exª desenvolve lá na Comissão de Direitos Humanos. um jovem deputado que é uma boa surpresa aqui na Assembleia. Eu acho que a educação merece muito mais. Mas é interessante que o que representa essa lei do piso e eu ainda estou sendo reenquadrado, porque eu me aposentei depois de 36 anos da Prefeitura de Contagem como professor e me aposentei depois de 38 anos na Prefeitura no Estado de Minas Gerais. Uma, a primeira, no dia 7 de outubro do ano passado e na segunda, a instituição, no dia 4 de julho do ano passado. e nunca na minha vida de quase quatro décadas de educação nessas duas redes, porque eu tenho mais de 42 anos de magistério, eu vivi uma situação que eu vivi agora na aposentadoria. O meu salário de aposentado como professor da rede estadual maior que o salário de aposentado da rede municipal de contagem. Nós já chegamos situações em contagem onde a gente já chegou a perceber duas, três vezes mais que a rede estadual. Então, isso é importante, o que significa, por exemplo, nesses últimos três anos, mais de 50% de recomposição salarial. Deu um salto na carreira de forma significativa. Então, eu acho que isso, e eu não posso ainda, eu não tenho os dados definitivos, porque foi publicado ontem, no Minas Gerais, o meu reenquadramento no Estado até 2010. Agora vai ser o reenquadramento até 2017, inclusive com a Diveb. Mas eu te digo que já ultrapassa o salário da Prefeitura de Contagem e pode chegar até o dobro da Prefeitura de Contagem o salário do Estado. Então, eu acho que isso é um ganho significativo que representa muito para a categoria. então eu acho que isso a gente tem que deixar aqui como testemunho. E eu, quando tiver, ainda estou precisando de um reenquadramento de um quinquênio em Contagem, na hora que eu tiver todo esse reenquadramento, eu vou divulgar os dois contra-cheques, para a gente ter ganhos reais e concretos que o governo Fernando Pimentel trouxe para a categoria da educação. Eu acho que isso que é importante. Vou fazer questão de divulgar e tornar público, assim que todos os reenquadramentos. Eu espero que semana que vem já saia o reenquadramento de 2010 até 2017, inclusive o advebe de 5%, que essa Assembleia votou recente para a educação. Indago-se mais algum deputado que quer fazer uso da palavra, que nós temos outra reunião aqui às 10h30. Cumprida a finalidade da reunião, essa presidência determina a lavratura da ata, desconvoca a reunião de hoje às 14h30 e encerro o trabalho. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.